Dilan corre para socorrer o marido e grita por ajuda, pede para que não a deixe, coloca o lenço no ferimento e chama mais uma vez pelos moradores da casa, que se aproximam desesperados, Baran toca o rosto da amada e desmaia para desespero de todos, ele é levado às pressas para o hospital, na sala de espera Dilan diz que a culpa é toda dela, pois se tivesse ouvido Sabirá, nada disso teria acontecido, vendo o estado da Nora, Kudret se aproxima para dar palavras de consolo, Firat olha para o pai e fala que ele nem parece triste, mas nervoso e assustado, quer saber se está escondendo algo, Hassan nega, afirma que está triste e preocupado com o sobrinho, depois de um tempo sem notícias, o médico aparece dizendo que Baran perdeu muito sangue, vai precisar de doadores, Dilan lembra de Jevidete, que recebeu sangue de Baran quando também foi baleado, Gu vai conversar com Dilan, fala que se não a tivesse encorajado a contar a verdade, nada daquilo teria acontecido, Jevidete e a família Demir chegam para ajudar e consolar a garota, depois de várias horas esperando por notícias, o irmão chama Dilan para tomar um pouco de ar lá fora, Mas ela afirma, meu ar, minha água e meu céu estão todos aqui com Baran, não consigo sair desta porta, mas lembra que o lenço que era da mãe dele está sujo de sangue, então caminha até o banheiro para lavá-lo, fala que não é digna da peça pois sujou de sangue e é tudo culpa dela, o médico sai do centro cirúrgico, diz que fez o que pôde, devem esperar o paciente acordar para ver como vai reagir, Azad começa a chorar e se lamentar como se já tivesse perdido o neto, a garota chama a atenção dela e de todos, dizendo que não é hora para desistir e que Baran é o homem mais forte que já conheceu, não vai decepcioná-los porque sabe que precisam dele, não vai deixá-los sozinhos, pede que se recomponham porque seu marido viverá, a família Demir decide ir para casa a fim de não tumultuar o hospital, Na porta de saída, Sabiá aparece, fala que mobilizou todo o hospital para cuidarem bem de Baran, Kudret agradece, Zeite agradece também por ela ter cuidado de sua filha em um momento de necessidade, no outro dia, Gu vai levar roupas para o paciente que ainda está desacordado, quando a amiga vai embora, Dylan olha através do vidro e pede que o marido abra os olhos, Já Kudret está tomando providências para descobrir o culpado, nessa hora, Hassan passa tomando um suquinho e comendo o salgado, o irmão comenta que ele está muito calmo, Dhan afirma que quando encontrar quem fez aquilo com o irmão dele, vai matar, Kerem pede que tenha calma, não seja impossível, porque Baran não gostaria disso, o garoto expressa, Você está certo, mas o homem deitado ali não é apenas meu irmão, é minha mãe, meu pai, minha família, é tudo pra mim, Kerem fala que vão fazer juntos o que tiver de ser feito, Kudret imprensa Hassan na parede, Declara que avisou que não deveria se meter com seus filhos, e se estiver por trás do que aconteceu com Baran, o matará, Gur se culpa pelo ocorrido, Firat oferece um lenço, fala para não ficar assim, porque o primo vai se recuperar, E embora tenham desavenças, o protagonista tem um lugar especial no coração dele, Derya aparece toda debochada, ele pergunta o que está fazendo lá, ela fala que Baran foi baleado, não poderia perder esse evento, A mulher é duramente repreendida por Firat, Dylan consegue entrar na UTI, ela pede desculpas, diz que estão todos devastados pela ausência dele, Enquanto isso, ele está tendo um encontro com Dylan e Aitem, sua mãe, Em seguida, ele tem uma parada cardíaca, Baran continua com sua mãe que diz, Senti sua falta, mas a mulher que você ama está esperando por você, vá até ela, A garota grita por ajuda, e os médicos começam o processo de reanimação, A família pensa que ele se foi, porque ele demora muito para voltar, até que Baran decide pegar na mão de sua esposa, Seus batimentos voltam para a felicidade e alívio dos presentes, Dylan conversa com Gur, fala que nunca sentiu tanto medo como sentiu ainda há pouco, A amiga afirma que nunca mais vai forçá-la, Firat chega na hora, D-Han diz que sempre viu muitas coisas boas nos olhos do irmão, Mas viu felicidade quando Dylan entrou em sua vida, O cunhado pergunta se não é bom poder confiar em alguém como Baran, A garota responde que sim, que é valioso, mais do que qualquer outra coisa, Porque a pessoa não se sente sozinha, sabe que tem alguém em quem possa confiar, D-Han afirma que o irmão é muito sortudo, porque o amor dela por ele é puro e forte, Ela fala que é muito sortuda também, porque conheceu o amor verdadeiro com Baran, Firat pergunta para Gur o que forçou Dylan a fazer, Ela mente dizendo que insistiu para que a garota pelo menos bebesse água, Já que não queria comer, O médico comunica que o paciente está estável, Foi transferido para o quarto, E geralmente não permite que ninguém entre, Mas vai permitir apenas uma pessoa, Azad se prepara para entrar, Porém, Kudret afirma que Dylan deve entrar, Porque é um direito dela como esposa, E agora ela é a família dele, Quando entra, pede que acorde do sono que os separa, Exclama que está em uma escuridão terrível, Desde o dia em que ele fechou os olhos, Acrescenta que sente muito a falta dele, Aparece novamente, Diz que o hospital é dela, E colocará os melhores tratamentos à disposição de Baran, Kudret a agradece mais uma vez, Dylan fala que não o apagou do coração, Nem por um minuto, E o protegerá a todo custo, Entra, e a jovem se altera, Pergunta o que está fazendo lá, Faz menção de ir até a mulher, Porém Baran segura firme em sua mão, Ela fica alarmada, E pede que aperte novamente a mão dela, Dê outro sinal, Mas nada acontece, Sabendo que ele pode estar ouvindo, Sabiá vai embora, Nesse momento Baran abre os olhos, E pede que sua esposa fique com ele, Em seguida dorme novamente, Hassan entra bravo no escritório da Megera, Perguntando se foi ela quem fez aquilo, Quer saber porque agiu sem consultá-lo, Afirma, Se temos uma parceria, Você deve me informar, Cada passo que der, Porque se houver problemas de coordenação, O plano irá falhar, Entendeu? Mais uma noite chega, Firat oferece água para Dylan, Comenta que a viu no penhasco, E mesmo lá, Não a viu sentir tanto medo, Como mais cedo, Diz que é a si mesmo quando se ama, Expressa que o amor dela é óbvio, Então pergunta, Por que você fugiu? Vendo o rumo da conversa, Gu interrompe, Fala que a amiga está cansada, Deve descansar, A enfermeira avisa que uma pessoa pode ficar com o paciente como acompanhante, Azad e Dylan dão um passo à frente, Azad pergunta como ousa ficar ao lado de Baran depois de tudo o que fez, Acrescenta, Se alguém vai ficar com Baran, Tem que ser a família, Não o inimigo, Kudret chega na hora, Quer saber se aconteceu alguma coisa, Azad conta que vai ficar com o neto, Mas o filho afirma que é melhor Dylan ficar, Porque quando Baran acordar, Vai querer ver sua esposa ao lado da cama, Aconselha a todos a irem para casa, No outro dia, Os dois amanhecem juntinhos, Kudret é o primeiro a aparecer, Fala que o filho é como fogo, Mas agora está parecendo água parada, Diz para Baran que é hora de se levantar, Cuidar da sua família, E de criar seus próprios filhos, Para entusiasmo dos dois, Baran dá um leve sorriso, Depois que o sogro sai, Ela deita novamente, Fica lembrando e falando de momentos bons que viveram, Conta que tem muito medo de perdê-lo, E nunca deixará de amá-lo, Não importa o que aconteça, Acrescenta que esse amor é tão grande, Que nem cabe no coração dela, Nesse momento Baran abre os olhos, E termina o capítulo,